Uau! Seja bem-vindo a mais SGTV para o seu desenvolvimento. Aqui dentro do Instagram você tem a sua TV Uau para te ajudar a elevar a sua autoestima, a sua autoconfiança, arrasar na sua comunicação e tema de hoje, palestras. Você gostaria de saber quais são os 5 erros terríveis que as pessoas cometem ao dar suas palestras e que às vezes não tem nem noção que ela está errando? Pois é, esse é o conteúdo de hoje, já deixa aqui o seu coração, clica aqui deixando o seu like porque esse é um feedback super importante, aí eu sei que você gostou, eu sei que você quer mais esse conteúdo e eu volto aqui para fazer. Falando em sei, hoje aqui eu vou falar para você de 5 erros que eu vejo muitas pessoas cometerem ao dar palestras e elas não tem nem noção que isso é um erro. E eu vou te falar que às vezes não é erro só em palestra presencial não, pode ser erro também em palestra online. Conta para mim, você já deu palestra? Você já grava vídeos ou dá palestras online fazendo lives? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. Inclusive, se você tiver dúvidas, perguntas, deixa aqui também. Mas vamos lá, 5 erros. O erro número 1 é fazer uma introdução xoxa, sem graça. A pessoa entra direto no tema ou ela se apresenta de um jeito super sem graça. Não faça isso. Faça uma introdução poderosa. Conte a sua história de um jeito envolvente. Use uma frase para conquistar a atenção das pessoas. Ganhe a benevolência, a simpatia do público. Quando você faz isso, você desarma as pessoas. Se eles estiverem lá, sabe, meio cabreiro assim, desconfiado te assistindo, nesse momento você ganha, ganha toda a credibilidade do público. Então, fazer uma introdução sem graça é um erro. Você precisa fazer uma introdução o quê? Uau! Erro número 2 é você fazer slides sem graça. É muito comum os palestrantes, os comunicadores usarem slides na sua apresentação. Eu, inclusive, ensino dentro do meu curso online Efeito Uau Apresentação a fazer slides Uau. A colocar imagens de um jeito que realmente faça diferença para a pessoa. A colocar transição de slide, animação, enfim. Tem vários recursos, usa cores, enfim. Agora, aquele slide, sabe assim, ó? Fundo branco, letra preta, chapada, a informação entra toda na hora, é um erro péssimo. Um dos erros mais bobos de fazer um slide é quando você põe o slide, ele entra com o conteúdo todo de uma vez. Deixa eu pegar aqui essa placa para a gente usar de exemplo. Vem cá, vem cá, vem cá. Então, olha só, essa placa aqui está escrito Uau, inscreva-se, certo? Vamos imaginar que isso seja um slide e que eu quero que você leia essa frase conforme eu vou colocando. Isso é a animação. Então, eu clico naquele passador de slides, essa é uma dica para você também, entra a primeira frase. Eu clico de novo, entra a segunda, eu clico de novo, entra a terceira. Vamos pôr aqui o negócio no lugar. Ô Gi, por que usar isso? Porque se você coloca toda a informação de uma vez, enquanto você estiver explicando a linha número 1, o Uau, a pessoa já está lendo a última linha, tá? Então, você pode usar de animação dentro do seu slide para você gerar essa conexão e a pessoa, ela só vai ler o conteúdo na hora que você der o comando, ou seja, na hora que você clicar no botão. Slide sem graça é um erro péssimo. Erro número 3, não dar exemplos práticos. Não dar nada, só aquela apresentação teórica. Exemplo de dar exemplos é o que eu fiz com você aqui com a placa agora e foi improviso total, tá? Mas por que eu usei a placa? Porque eu queria verdadeiramente que você entendesse, que você captasse a mensagem. Então, quando você vai fazer uma apresentação, uma palestra, não fica só na teoria. O máximo que você puder, dê exemplos práticos. Erro número 4, não usar emoção na sua apresentação. Como assim, Gi? Não usar emoção na sua apresentação. Imagina que eu estivesse fazendo esse GTV para você assim. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Hoje eu vou falar para você cinco erros que as pessoas cometem ao dar as suas palestras. Olha que interessante, eu estou com uma postura adequada, eu não estou nem com a bunda caída, porque falar com a bunda caída é péssimo. Você precisa estar numa postura adequada, mas esse nem é o tema da apresentação de hoje, enfim. Mas olha só, eu estou com uma postura adequada, eu fiz gestos, eu estou olhando no seu olho. Mas não é isso que vale! Você precisa falar com espontaneidade, você precisa passar emoção. Senão as pessoas vão dormir. Já viu alguma palestra, as pessoas dormindo? Pois é, não passou emoção. Erro número 5. Antes de eu falar do erro número 5, conta aqui para mim. Você já cometeu alguns desses erros? Coloca aqui, eu já cometi todos, obviamente, né? Foi por isso que eu fui aprendendo, me desenvolvendo cada vez mais, inclusive para ensinar as pessoas a fazerem apresentações uau. Eu digo que a apresentação normal é chata, o bom mesmo é uau. Mas vamos lá, erro número 5. O erro número 5 é a conclusão. Conclusão sem graça é o pior. Outro dia eu estava num evento, só tinha empresário, veio um cara de uma multinacional partilhar um case lá, super legal e tal. A apresentação dele não teve uma introdução boa. No assunto central, ele deu um exemplo que foi bom. E a conclusão dele foi a pior do universo. Qual é de a conclusão pior do universo é? Pausa. Vou dar um exemplo agora. Ou seja, eu estou aplicando a técnica que eu estou ensinando para você. Play, voltando aqui. O que eu ia falar mesmo? Ah, da conclusão dele. Ele disse o seguinte. Era isso que eu tinha para dizer. Que péssimo. Use uma frase de impacto. Sabe? Uma conclusão chocha. Era isso que eu tinha para dizer. Que péssimo. Tem pior que essa. É assim, ó. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Essa é a pior de todas. Mas, enfim, ó. Não cometa nenhum desses erros. Se você quiser mais conteúdo como esse, no link eu vou deixar... Aliás, na bio eu vou deixar um link para você fazer um download de um livro digital meu que é gratuito para ajudar você a fazer apresentações. visual, com confiança e arrasar quando você estiver diante de qualquer público. Lembra, clica aqui para me seguir, ative as notificações, deixe as suas perguntas, porque toda terça-feira, meio-dia e trinta, tem o quê? TV UAU para você. Beijos e a gente se vê na nossa próxima TV UAU, no nosso próximo bate-papo. Tchau! Tchau!